Olá pessoal, finalmente arrumei um tempinho para fazer o vídeo da Jumelão, tá? A Jumelão é uma Covid, tá? Melhorada. Eu tô mudando o nome da Covid para Jumelão em respeito a pessoas que perderam entes queridos por essa pandemia, né? É uma... pode ser levado por uma falta de respeito, né? Colocar o nome de uma doença, né? As pessoas podem achar que a gente tá fazendo pouco caso, né? Então, eu resolvi fazer uma versão melhorada da Covid e chamar de Jumelão, tá bom? Então, essa aqui nada mais é do que uma isca invertida com um anzol circular e um anti-enrosco, tá? Para esse tipo de atado, eu vou usar o anzol Mutsu 6 barra 0. Note que essa isca aqui tem 10 centímetros, tá? Muitas pessoas acham que isca pequena tem que usar anzol pequeno, mas no meu caso aqui eu quero esse anzol como lastro, tá vendo? Essa barriguinha aqui dá a impressão de barriga, tá? Essa encurvatura do anzol aqui dá a impressão de barriga. Então, vamos lá. Eu vou usar o anzol Mutsu 6 barra 0, tá? Um anzol super grande, ótimo para Amazonas, né? Vou usar aqui um pedaço de hard mono da Mason. Vou usar o olho de 12 milímetros, vou usar aqui a fibra chartreuse amarelo e vermelho do Steve Farrat, tá bom? Vou usar também brilho, tá bom? Então, o que mais que eu vou usar? É isso aí. Muito bem, para atar isso aqui eu vou usar o monofilamento 0,10 milímetros, tá? Que é o que eu gosto de atar. Então, muito bem, eu vou encapar essa haste de anzol, tá? Até mais ou menos, ó, perto da fisga, tá? Não precisa atar até a fisga, tá bom? E aqui eu vou colocar um pedacinho de vermelho, tá? Eu já deixei previamente feito os pedaços para agilizar o vídeo, tá? Muita gente está achando os meus vídeos muito, muito chatos. Então, tá. Eu vou colocar isso aqui dentro do anzol, tá? Essa pequena parte, pequena, vai ficar aqui embaixo. Dou umas voltas e essa parte maior ficará em cima, tá? Eu estou montando de cabeça para baixo. Porém, só para vocês terem noção de proporção, tá? Eu vou pegar, vou fazer isso aqui. Aqui que está o segredo, tá? Eu vou segurar os dois aqui, né? E vou passar a minha linha juntando os dois, ó. Que eu vou criar aqui um postezinho, ó. Que eu quero que ele fique apontado para a ponta do anzol, ó. Certo? Por que seis barra zero, gente? Porque, tá vendo isso aqui, ó? Meu dedo passa brincando, brincando aqui. E ele vai ficar com esse poste para cima, né, ó. Agora, eu... Como eu quero essa isca em dez centímetros, né? Eu vou pegar a fibra estifarrar, vou dobrar no meio e daí eu corto ela no meio aqui e eu vou usar esse tamanho dela pela metade e vou desfiar, como vocês já viram no outro vídeo, né? Essa parte aqui será menor, ó. Essa primeira parte menor. Aí eu venho e encosto ele aqui no poste, ó. Note que ele ficará jogado para cima, tá vendo? Essa aqui é a barriguinha que eu quero, tá bom? Tomem cuidado. Eu tenho visto pessoas tentando atar essa isca e isso aqui muito encostado, tá? Porque eu preciso esconder a ponta do anzol. Isso aqui vai servir de formato da barriga do peixe, tá? Por isso, eu volto para trás. Como a técnica hollow, né, eu não passo por cima, eu só preencho aqui na lateral, tá bom? Então, essa primeira parte foi menor e a segunda parte foi maior. Então, é igual a outra mosca que eu tinha feito. Aqui eu vou colocar uns fiozinhos de brilho, tá? Então, o fio eu coloco proporcional à minha isca. Depois eu a paro, né, ó. Certo? Ó, tô aqui com o meu brilho. Agora, eu venho com a parte chartreuse, também cortado pela metade. Só que dessa vez, igual a covid, eu tô colocando a parte comprida pra parear com aquela amarela, né, que esse aqui vai ser o dorso. Da mesma maneira, encosto no postezinho que eu fiz, olha, ele todas as fibras são jogadas pra cima, ou seja, pra esconder a fisga do anzol. E aqui eu volto ela pra frente, ó. Mesma esqueminha da rola. Eu não cubro em cima dessa fibra aqui, porque eu quero que ela fique sendo jogada pra frente, tá bom? Eu não coloco. Aqui, eu vou pegar um pedaço de, é, da Mason, né, e vou fazer um loopzinho, ó. Faço um loop. Aqui. Faço um loop. Ó, tá vendo que ele fica com essa, essa, ele fica querendo jogar pra frente? Então, eu pego aqui o meu monofilamento, encosto na fibra, ó, empurro ela pra trás, né, seguro aqui e coloco o meu anti-enrosco. Por que que eu ponho o meu anti-enrosco aqui? Só uma pontinha. O anti-enrosco, gente, não faz força, tá bom? E se eu precisar tirar, como eu precisei tirar, né, lá na pescaria com o... O lazare, é só eu puxar aqui, que ele sai facilmente, tá certo? Olha só. Então, tá aqui, ó, tá finalizado. A jumelão. Vamos lá. Aqui eu vou vincar esse anti-enrosco, vincar ele bem vincadinho, porque ele vai se encaixar aqui, ó, dentro do anzol, ó. Dou uma empurradinha e ele vai ficar... Quanto mais vincadinho eu vincar isso aqui, mais fininho ele ficar, menos ele vai atrapalhar as fibras, tá, ó. Tá aqui, ó. Certo? Agora, eu ponho o... Opa, acabou saindo um espelhinho aqui. E, muito bem. Agora, eu vou pôr o olho. Pra colocar o olho, gente, eu gosto de colocar... Uma cola em gel, porque a cola em gel me favorece... Pra não... Pingar. Ó, eu ponho esse lado aqui, que é do meu olho, né? E agora, eu vou pôr do lado... O oposto. Muito bem. Aqui tá finalizado. O grande segredo dessa isca aqui agora, gente, é a gente acertar esse ângulo dele aqui pra que ele não fique girando, tá bom? Mas, basicamente, essa aqui é a jumelão, tá? A gente pode fazer em vários tamanhos. Aqui em Três Marias, esse tamanho de 10 centímetros é sensacional. Tá fazendo uma diferença muito grande. E a gente pode colocar em várias cores que a gente quiser, tá bom?